A CIDADE NO BRASIL É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É sábio sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado Em outros corações E assim ter amigos Contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida Trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento Sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo Pra sempre ter mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Os pestes a partir Segura seu filho no colo Sorri e abraça teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Adeus